O caso aconteceu no bairro Vila Domingues. Esse vídeo gravado por um vizinho flagrou o momento dos maus tratos. É possível ouvir os latidos do cachorro ao ser espancado. Logo em seguida, um homem pede para que o dono pare com as agressões. Uma mulher também repreende o dono e ameaça chamar a polícia. Depois de uma denúncia, o vizinho que filmou os maus tratos contou à polícia tudo o que aconteceu e ainda mostrou o vídeo. O dono do animal acabou preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Catalão. A Daniele faz parte de uma associação de proteção aos animais. E fala sobre a importância da denúncia de casos como esse. Essa prisão só aconteceu porque um vizinho viu, se indignou, filmou, ligou para a polícia, que é o órgão responsável por esse tipo de denúncia, testemunhou e a polícia, cumprindo o seu papel e cumprindo o que está disposto na lei, levou o cidadão preso em flagrante. Fizemos um cerco no local, conseguindo abordá-lo. Ao ser confrontado com as imagens, ele não teve como negar o delito. Deste modo, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi atuado pelo crime de maus tratos. Assim como a gente tem feito várias vezes, enquanto associação, enquanto cidadão, a gente queria falar para vocês da importância da denúncia. A gente que lida com animal sabe que eles não conseguem expressar, tadinho, salvo com medo do tutor ou do dono, que eles estão sendo vítimas de algum crime, de maus tratos, que eles estão sendo espancados, que eles foram abandonados. Que bom seria se eles dissessem, né? Mas, infelizmente, eles não falam. Tchau, tchau!